Entre 1 a 2, né? Bota o máximo 2 aí, não bota 3 dB que pode estragar a seguridade, até muito bota 5, né? Você quer regular o equalizador gráfico do seu processador? Estamos aqui com o processador da Tarantos, né? Processador muito bom, barato também, se você quiser comprar esse processador, está aqui no link da descrição, nos comentários, né? Tem muita gente que mexe nessa função, tem muita gente que não mexe, né? É só mais para dar um ganhozinho, né? Um exemplo, se você não sou profissional, não faça além do que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Que pode estragar a sua corneta, seu grave, seu médio, viu gente? Então, eu, quando eu fui alinhar meu som, o profissional não fez nada, né? Mas se você quiser dar um ganhozinho em alguma coisa ali, pode melhorar seu som Não mexa além mais disso, porque pode estragar seu som, viu gente? E como eu sempre digo, sempre procure um profissional para você regular seu som, viu? Vamos aqui passar para vocês mesmo, para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que funciona essa parte aqui Se você ainda não é inscrito aqui no canal Raylan Som, vai escrevendo Que a gente aqui todo dia está fazendo vídeos para vocês Então, cheio de enrolação, vamos lá Diretamente ao A configuração aqui do processador Está aqui o processador da Stetson, né? Acho que é um dos mais baratos que tem Mas ele é muito top, tem configurações top Esse aqui é o Pro 2.4D É o novo, né? Que vem com questão de muitas Qualidades nele, né? Tem questão do pico RMS, tem muita coisa interessante aí Então, para você entrar nele aqui, gente, eu vou clicar aqui no meio aqui, ó Aí tem áudio aqui, você clica outra vez aqui no áudio E aqui você vai rodar essa bolinha aqui para equalizador, né? Equalizador, certo? Entra nela, está aqui Zero dB, né? No caso aí a gente não fez nenhuma configuração Para mexer nele aqui, né? Aqui é equalização 1 Mostra aqui para vocês todos, ó Vai mexer na regulagem 63 Hz, né? Ele não dá para mexer em todas Um exemplo, você bota 310 Não tem como Aí você tem que ir no parâmetro de saída Que eu até posso mostrar para vocês onde é Depois que eu terminar aqui Aí tem a equalização 1, né? 250 Hz, né? Que é mais ou menos a voz Aqui 100 Hz, né? Que é mais ou menos a corneta Aqui tem 4000, né? Também que pega um pouco de voz E até 16000, né? Que tem a frequência ali da super tweetinha Certo? Aqui não vai mais não É só isso mesmo Então, eu vou passar para vocês aqui Não mexa mais muito além do que isso não Porque pode, né? Danificar se você botar dB demais Quando chega nessa frequência específica Ele vai dar um pico ali 63 Hz já começa a pegar um ataque, né? 63 Hz O 50 e 50 mais ou menos, né? 40, 30 É que é o sub, né? Aqui não tem a função de mexer no sub, né? Que eu estava vendo aqui Em outros processadores tem Você dar um ganho mais no sub Aqui não tem, né? Você pode mexer individual Lá nos parâmetros de saída Certo? Em 63, gente Para você mexer aqui nessa configuração Se clicar aqui no meio, ó Ela vai para dB Aqui é o que vamos regular aqui Aconselho você testar aí, né? De 0.5 Bota aí 0.5 Sente o som, né? Se você for bom de ouvido Sente o som ali e tudo Aí você pode botar aqui 1 dB, entendeu, gente? 1 dB Não aconselho você botar Entre 1 a 2, né? Bota o máximo 2 aí Não bota 3 dB Que pode estragar a seguridade Até não bota 5, né? Mas o máximo ali Em 2 dB aqui, ó O máximo estourando, viu, gente? Para não estragar a seguridade Sente o som, né? Como é que ele está e tudo Para você ver, viu, gente? Mas o que aconselho mesmo É você deixar em 1, né? 1.0, certo, gente? Aqui você clicar aqui no meio Não tem como mexer aqui, né? E aqui você pode deixar o Q Aqui em 4 ou em 5, né? Que aqui é a função que vai É... Vai ser específico daquela área Um exemplo, você bota Quanto mais você aumenta esse Q aqui Mas ele vai dar especificamente Nesses 63 Hz, viu, gente? Aí eu gosto de deixar em 4, né? Ou... Ou mais ou menos aqui Em 5, mais ou menos, viu? Mas o importante é você ir lá no dB E não aumentar demais, viu? O máximo, o máximo 2 dB aqui Para você mexer Aí você clicar aqui no meio Deixa eu clicar aqui Deixa eu ver aqui Uma coisa, ó Aqui parece que tem como mexer, né, gente? Ah, rapaz Esse processador tem como mexer Aí uma coisa que eu não... Você pode mexer Tipo quando fosse o parâmetro de saída, cara Deixa eu ver aqui O tanto que ele vem aqui, ó Eu não sabia disso, gente Olha Ah, você pode mexer No caso Tem 5 configurações E você pode mexer Olha aí Vivendo e aprendendo, meu amigo Mas aqui geralmente É a... 63 Hz É que começa o ataque, né? Se você tiver sub Você pode deixar lá em 40, né? 40, gente O máximo que eu Aconselho você botar Né? Ou 1, né? Um exemplo Você botar em 40, né? E outros processadores Tem 40 O máximo 1 Ou É... 0.5 dB, viu, gente? Se você botar em 40 Viu? Deixando bem claro O processador é bom, cara Eu gostei É, rapaz Eu não sabia dessa função, não Aí aqui você pode regular Na via 1, ó Aí clicando aqui no meio Clica aqui no meio de novo Aí você pode botar Regulagem 2, né? Que já começa O 250 ali na questão da voz, né? Como esse processador Você pode regular Aqui você pode botar em 100, né? Se você tiver outro processador aí, né? De outra marca Você pode botar aqui em 100, né? Você clica aqui no meio, ó Clica outra vez Aí você pode deixar lá em 100, né? Eu não vou deixar aqui em 100, não Eu... A gente mexe mais na voz aqui Mas você pode deixar em 100 Como ele tem só 5 regulagens Eu deixo aqui mesmo na voz Essa voz aqui, gente É... Clica aqui no meio Clica outra vez E clica outra vez aqui O máximo que eu aconselho você botar aqui É em 5 dB, viu, gente? 5 dB não Pelo amor de Deus 0.5 dB Não vai aumentar mais que isso, não Eu não aconselho botar não Regula assim não, né? Se você quiser fazer alguma alteração Mas vai lá em parâmetro de saída Que já regula aqui, viu, gente? Aqui no Q, né? Clica aqui no Q, aqui, ó Aí você pode deixar em 4, né? Como eu disse, não vai aumentar isso, não É só a área específica E vai ser ali o corte, viu, gente? Você pode botar em 4, viu? Eu também mexo nessas funções Aqui em 250 Boto mais Quer dizer É mais 0.5 dB Aí eu vou aqui de novo Clica aqui no meio Aí aqui vai em 100 Hz, né? Que é mais ou menos a voz Nesse 100 Hz Aconselho você deixar ali O máximo estourando aí Em 0.5, viu? 0.5 Não vai aumentar demais, não, viu, gente? 0.5 E aqui na fator Q Que eu não vou entrar agora Você pode deixar em 4 também, viu, gente? Deixando bem claro Em 1000, né? No caso Se quiser Por exemplo Outro processador tem 400, né? Vai 400 aqui Você pode botar lá em 400 E botar coisa Mas Aqui acho que é as As 5, né? 5 equalizações Vitais aí Para regular seu som O máximo 5 aqui Vamos lá para outra configuração aqui, ó Entra aqui E agora vamos lá para a quarta, né? Essa quarta aqui é 4.000 Essa quarta aqui Eu não gosto de mexer muito, não, né? Eu se eu puder botar em 6.300, né? E botar aqui 0.5 dB Entendeu, gente? Eu botaria isso Eu botaria aqui, ó Mostra aqui para vocês Ver se ela vai aqui, ó 6.000 6.300 Botaria em 6.300 E aumentaria aqui 0.5 Não é igual os outros ali, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó Mostra aqui E aqui o máximo que eu aumentaria aqui Em 0.5, viu, gente? Essa frequência aqui E agora vamos lá para a última aqui, ó Mostrando aqui para vocês Aqui Aqui também o fator Q Eu deixaria 4 também, né? Quer dizer, é 4 aqui no fator Q Agora vamos lá para a última regulagem, né? Que é a 16.000 Aqui em 16.000 Pegar super tweet, né? Você clica aqui O máximo também que eu aumentaria Era para 0.5 também, viu, gente? 0.5 aqui E aqui o fator Q Eu aumentaria aqui para 4, né? Só para ficar mais específico O corte que você fazer aqui Viu, gente? É isso que eu faria, né? Como ele tem só 5 pré-definições Mas você pode regular, né? Achei interessante isso aqui, cara Eu não sabia, né? Ele vai regular ali de De 40 Hz, né? Qualquer V que você quiser Até 16.000, né? Aí você clica aqui no meio E ele já vai voltar para as configurações aqui A coisa que eu ia mostrar para vocês, ó Você clica aqui em áudio, né? E aqui, ó Na última configuração Parando de saída E aqui você pode regular Todas as vias Individual, o corte também individual, né? Aqui, ó Aqui E aqui Tem até vídeos aqui no canal Como botar o tuk-tuk Como melhorar o grave, né? Aí você pode regular aqui Que é individual também O corte, ó Você pode botar qualquer corte que tem Né? E como lá também mexe, né? Então vamos mentir que lá também mexe Aí aqui tem Tem cortes aí Deixa eu ver Ele vai até quando vai 10db, né? Claro que 10db é uma coisa Mas o grave geralmente eu boto O grave eu gosto de botar em 65, né? O médio aqui Eu gosto de botar em 310 A corneta eu gosto de botar em Em mil, né? E a supertuit eu gosto de botar em 10.000 E vou dando um db Ganho um db ali, né? Não aumenta mais que 3db não, viu gente? É com essa mesma configuração, né? Mas, por exemplo No grave eu deixo 3db No médio eu deixo 3db ou 2, né? O máximo, como eu disse Não aumenta mais que 3db Aí você clicar aqui no meio Ele já vai salvar as configurações, viu gente? Esse processador ali já salva, né? Tem muita gente que me pergunta Ai, não Já salva configurações Depois que eu fizer isso aqui já Muita gente que bota senha, né? Aí tem que resetar ele e tudo Para resetar, gente Você só desliga seu processador Vou desligar ele aqui Aí você clica aqui Nessas quatro teclas, né? Aperta bem, viu? Aí você clica nessa outra aqui, viu? Aí você liga seu som Deixa o som barco Porque senão pode dar aquele pipoco No seu som, viu gente? Aí aqui resetar Geral Aí você roda essa bolinha assim Clica no meio aqui, ó Mostrando aqui para vocês Ele vai pedir o idioma aqui Você bota português E pronto, né? Essa aí é para você Resetar seu processador Se você quiser Se fez alguma coisa errada Que você não lembrou, né? Reseta Sempre é bom você estudar Sobre processador, né? Meu som queimava demais Eu comecei a estudar Sobre cortes e tudo, né? Esses parâmetros Nesses parâmetros aqui, gente Eu não gosto de mexer, né? Eu gosto de mexer mais Nos parâmetros de saída, né? Essa aqui é a atualização Eu não gosto de mexer muito Mas Aí que você quer mexer aí E o máximo que eu aconselho É você fazer isso Então deixe seu comentário aqui Eu sou a relação E agradeço mais Você estar vendo esse vídeo Espero ter ajudado, viu? Não mexa muito Nessas configurações Que podem estragar seu som Dependendo do level ali, viu gente? E como eu sempre digo Sempre procure um profissional Para você regular seu som, né? Uma pessoa que faça alinhamento de som E vai ser muito melhor, viu? Tamo junto Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo